Os serviços Xbox Game Pass e PC Game Pass já tem confirmado a integração de 31 novos jogos em seu catálogo em 2022, sendo que muitos títulos chegarão ao serviço em seu lançamento. Um deles será Two Point Campus, um jogo de simulação em fase final de desenvolvimento. Nele o jogador deve usar uma infinidade de itens e recursos a fim de construir e expandir uma universidade, isso com o objetivo de colocar seu campus dentre as melhores instalações de ensino da região. Entre suas atividades estão contratar profissionais capacitados, escolher os melhores cursos além de conhecer os seus alunos explorando suas personalidades e necessidades, tudo isso para manter eles felizes fazendo sua universidade prosperar. Conforme isso for acontecendo você receberá mais recursos e poderá evoluir seus equipamentos enquanto aumenta seu território. Two Point Campus está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Já seu lançamento acontece em 17 de maio de 2022. Para mais informações sobre esse e outros diversos games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí 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 Obrigado.